Ainda falando sobre a Notre Dame, Nani Cox. O incêndio na Catedral de Notre Dame, em Paris, completa seis meses nesta terça-feira. A reconstrução deve começar no segundo trimestre do ano que vem, mais rápido do que se imaginava. No início de 2020, o número de operários vai triplicar, mas isso só deve ocorrer após a conclusão de todos os procedimentos de segurança. Nos últimos meses, os funcionários trabalharam na instalação de tetos temporários e na limpeza dos escombros. O trabalho foi feito de forma estratégica, porque além da fragilidade da estrutura após o incêndio, a onda de calor que atingiu a Europa provocou a queda de algumas pedras das paredes de Notre Dame. O professor de História da Arte, João Braga, explica que a maior preocupação é evitar novos desabamentos. Numa época medieval, no período do Gótico, quando descobriu-se o arco botante, que são aquelas como se fossem estacas nas laterais, para segurar a parede, enfim, ótimo, segura. E ao mesmo tempo, o peso do teto empurra para baixo e os arcos botantes seguram. Com a ausência do teto, tem o problema dos arcos botantes estarem fazendo a pressão para dentro e a possibilidade dessas paredes caírem. As autoridades também monitoram os níveis de chungo nos arredores da Notre Dame, já que o incêndio liberou o equivalente a 400 toneladas do metal. Os órgãos de saúde garantem que nenhuma pessoa que foi exposta apresenta níveis excessivos de contaminação no sangue. Seis meses depois do incidente, o coral e as missas foram remanejados para igrejas das Redondezas, apesar de pedidos pela instalação de uma estrutura temporária em frente à Notre Dame. Mesmo com a catedral fechada para visitas e equipada com andames, os turistas ainda se espremem às margens do Sena para fotos com o que sobrou após o fogo. As vendas dos cartões postais com a imagem do monumento histórico e o turismo na capital francesa por si só já aumentaram depois da tragédia de 15 de abril. As obras que estavam expostas na catedral foram encaminhadas para o Museu do Louvre, onde passam por processos de recuperação e restauro. As doações prometidas quando as chamas ainda ardiam se concretizaram em grande parte e somam cerca de 800 milhões de euros. Resta saber agora se a Notre Dame será refeita exatamente como era ou se algo novo ressurgirá das cinzas.